Música Neste sábado às 7 horas da noite acontece o lançamento do CD da cantora Graça Santana na Praça Céus no bairro Santa Mônica, aqui em Tucuruí. Todos estão convidados. Muita expectativa para o lançamento aí desse segundo CD em Tucuruí. Com certeza vai ser brilhante esse evento porque é um evento que vai resgatar vidas para Deus. O título do nosso evento é Resgatando Vidas para Deus e nós contamos com o apoio da população de Tucuruí porque este evento a gente já vem organizando já tem uns dias e eu creio que a população vai estar lá, Deus em primeiro lugar vai estar lá, né? Porque ele é onipotente, ele pode todas as coisas e ele também é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então reforça o convite e explica para a gente onde esse evento acontecerá. O evento acontecerá na praça, na quadra esportiva na Praça Céus, ali no bairro da Santa Mônica por trás da rodoviária. Acontecerá no sábado, a partir das 19 horas, a gente vai estar lá com certeza com banda ao vivo. A banda é os Gedeões de Cristo. Quero convidar a população de Tucuruí para esse maravilhoso evento Resgatando Vidas para Deus, que será realizado amanhã, sábado, na praça, quadra esportiva Praça Céus, às 19 horas. Convido todos e quero contar com todos, com a presença de todos. Canta um trechinho aí da música favorita. A dor é grande, mas Jesus é bem maior. Esta noite, Deus vai quebrar seu cativeiro. Um novo tempo em sua vida está chegando. A sua cruz vai ser trocada por coroa de vitória. No livro do Senhor, o Seu nome vai estar. Cai fogo santo, cai aqui neste lugar. O milagre, Deus está a operar. Cai fogo santo, cai aqui neste lugar.